Bossi Bless promove as novidades Bossi Bless entertain Eu ressuperei minha gang Vem a noite e vamos em frente Fake só, 10 sem Nunca convencem Celebramos a vitória só com Bleachin Com a minha gang no raço vivemos assim Fá que o burrera que diz que é o ENT fracas Diz que nós nunca vamos subir Eu tô correndo, não ligo pra ti Tô sempre com Luz junto com a minha clique Atrás do que eu quero, boleia Não espero levar-se de vista, tão só se iludir Yeah, tô sempre clean Mostra e me leva pro meu dream Yeah, tô sempre clean Mostra e me leva pro meu dream Tava com a glória, numa Norturo Tô com o Leo S Star Tava com o Leo S Star Tava com o Leo S Star Eu ressuperei minha gang Eu ressuperei minha gang E não te vamos em frente E não te vamos em frente Fake só, 10 sem Nunca convencem Fake só, 10 sem Nunca convencem E aí Minha caçulha Silvia, como é que estás? Gostaria de parabenizar você por ter completado mais um ano de vida E desejo tudo de bom para você, minha caçulha E aí, minha filha, meu tudo Epa, nossa única menina do grupo Silvia, traz de parabéns Mais anos de vida, minha we Brilha, minha we Brilha E que tudo na tua vida Seja tudo alcançado Que o que quiseres Que possas ter mais Capacidade por tudo E tudo Brilha, minha we Brilha, minha we Brilha The big boy Yeah, yeah, yeah Nossa mania é silver Que fala boss O próprio Mr. Bless Yeah Só pra dizer que estás de parabéns Pa Fogo Bomba Brilha para sempre Nunca para Tô contigo Sempre estarei contigo Que tudo na tua vida seja de bom Basei Tchau Silver Tem que falar o teu companheiro do mesmo Mas é quem do Rex Sabendo que tu és a única menina do grupo Unite Bless Feliz aniversário Silver Que dois te dê mais anos de vida Minha mania Bols e Bless Promove as novidadas